Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 3, 2, 1, olhos abertos, agora! Ó, peraí, calma! Calma! Ó, algumas pessoas receberam, né? Três pessoas, né? Coloca os óculos aí, quem recebeu! Olha lá a plateia! Olha lá! Olha o pinto desse cara aqui! Peraí, peraí, eu quero ver mais! Vem cá, vem cá! Ó o André do seu lado! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tem mais aqui, ó! Senta aqui, senta! Olha o André, olha o André! Não, eu não tô apelado, só que ele tá na plateia! Ele não tá! Ele não tá, né? Senta aqui, senta aqui! É meio embaçado, mano, por favor! Não! E aí? Senta! Você gostou? Você não tira esse óculos? Tira os óculos, tira, 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 tira os óculos, tira, 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 tira! Ó! Ó! Agora, quando vocês colocarem os óculos, o pessoal da plateia já vai tá com a roupa! Só que o Sunny, à sua esquerda, e o Eduardo, à sua direita, eles vão tá com um avental! Um avental da cor que vocês imaginarem! 3, 2, 1! Pode colocar? Olha lá! Olha que avental! Que cor que é o avental dele, hein? Do Sunny? Vermelho! Vermelho! Legal! E que cor é o do Sunny? Branco! Dedu! É meio neon! Neon, né? Pfff! Rosa! Rosa! Dos dois, né? Ó! O legal do avental deles é que na frente ele é coberto, só que atrás ele é vazado! Atrás não tem nada! Da frente! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Ele pegou aqui o negócio que caiu ali, ó! É vazado atrás, ó! Ele caiu o negocinho! O negócio aqui! Não tem nada! Vai lá, vai lá! Esse é um show que a gente já fez bastante vezes, né, Edu? É, fez... Esse aqui... Ah, acho que só nesse teatro foram 33 vezes aqui no teatro! 33 vezes que a gente fez! 33 vezes! Oi? Puta que pau! O que que foi? Mãe! O que que aconteceu? Eu ganhei no negocinho! Sério? Você veio com quem? Que a minha mãe... Vai dividir com ela? 31... Ganhou! 33! O que que foi? Tá falando palavrão! Nem vou mais vender seguro! É sério, né? É sério, né? É sério, né? Sensação é ótima, né? É 33, né? Mas é amanhã só que vai retirar! É só amanhã que paga! É só amanhã que paga! 33... É a caixa, né? A caixa só abre amanhã! É, sim! É o 33, não é? Ah, sei lá! Descruza as pernas! Descruza! Junta aqui, ó! Lagartixa aqui! Junta aqui! Redeu, né? Sensação, né? Olhem pra mim aqui, ó! Inspire! Feche os olhos! E durma! Tchau, tchau!